Olá, hoje trouxe para vocês algumas dicas de organização. Se você tem no seu armário, a sua dispensa e quiser organizar de forma que caiba muitas coisas e deixar bem harmonioso, eu trouxe aqui para vocês algumas peças. Esse daqui é um porta-xícara. Nós temos eles para colocar as xicrinhas de café, as xicrinhas de chá. Também temos essa peça aqui que ela é totalmente regulável. Você pode estar organizando pratos, travessas, sem ocupar muito espaço, tá? Aliás, você vai estar aproveitando o seu espaço. Essa peça aqui, você também pode estar organizando sua dispensa ou mesmo estar colocando em cima de uma mesa para servir. Essa peça aqui, gente, é ótima. Essa peça aqui, você pode estar encaixando isso no seu armário e colocando suas taças e essa daqui para as xicrinhas. Essas peças são ótimas para organizar. Essa peça aqui, você pode estar encaixando na porta, dentro da porta do armário e colocando potinhos, ajeitando sua dispensa. Essa daqui também é uma novidade. Você pode estar colocando da mesma forma e você vai estar colocando sacolinhas e dentro você vai estar armazenando suas sacolinhas. Esse daqui também é uma graça. Ele tanto ajuda a organizar como decorar. Você pode estar usando como escorredor de pratos ou dentro da dispensa também, tá? Então, aí você vai estar colocando os pratos. Fica muito bonito e organizado. Esse daqui, gente, ele serve para os cantinhos. E essa cesta também, que é uma gracinha. Para você colocar a sua despesa, você pode estar colocando bolachas, saquinhos, tudo aqui dentro. É uma linha muito bonita de aramados e todas as peças nós temos aqui disponíveis na nossa loja. Essa é a nossa dica de hoje. Fique por dentro e vem pra cá. Ponto forte, ponto pra você. Ponto forte, 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 ponto forte. Obrigado.